Ligada porque tem aí a segunda colocada do Big Brother Brasil número 8 48,85% dos votos Ela ganhou 100 mil reais, um carro, uma moto E agora vai ganhar um monte de parente, cunhado, primo, aumenta a família Que vocês vão ver só, é uma coisa de louco E ela vem de Teresina para o mundo É hora da Gisele Soares Esteban Obrigada, tudo bom, gente? E aí, Gisele, os últimos três meses foram bem mais tranquilos do que morar em Genebra Aquela cidade agitada, com aquele esguicho no Lago Le Mans Gente, é sério, lá não tem ninguém Lá é o Big Brother, não é isso? É, talvez seja por isso que eu fiquei um pouco calminha desse jeito Ele é craque, morou em Genebra por três anos É, deve ser por isso, eu costumei Já estava no Big Brother lá do silêncio, não é isso? Eu tenho um pouco isso mesmo Maravilha, agora, daquilo que você imaginava do Big Brother E daquilo que você enfrentou O que é que realmente aconteceu do jeito que você pensava E o que aconteceu do jeito que você nem imaginava? Eu já sabia que ia ser uma experiência muito difícil para mim Mas, não porque, eu já passei por outras coisas lá em relação a morar com pessoas Mas eu sabia que o mais difícil para mim seria a convivência de pessoas que eu nunca vi na minha vida Que eu ia ficar 24 horas presa Porque, normalmente, quando você está morando com pessoas, você briga e você pode ir embora E lá, não, você tem que encarar todos os dias Ah, você trabalha de babá, babá já aguentou com aquela criança chata Pai chato, mãe chata Mas é diferente, eu adoro crianças e tudo ali A gente está tratando de adultos Aqui também, na televisão, tem um monte de gente que adora criança Pisa no pé da criança Todo mundo pensa que gosta, né? Ah, não, eu não Você gosta mesmo? Muito Maravilha Eu gosto de tudo, de todo mundo Então, agora é o seguinte O Brasil inteiro, até eles, por mais que conheçam você Talvez esse povo conhece mais você, quer ver? Olha aí, galera Diz pra galera quem é Gisele era uma criança tranquila Gostava muito de estudar De dançar Quando era pequenininha, ela vestia a roupa da minha mãe Cortava a roupa da minha mãe pra caber nela A Gisele, ela é desastrada A Gisele, ela é muito bagunceira Gisele, obrigado por você ter me dado a moto Já está todo mundo sabendo Quase o Brasil inteiro em si Queria agradecer muito, Gisele Obrigado Ela tem altas meninas querendo raiar comigo Comigo, ela é muito carinhosa A minha avózinha linda Gosta muito de mim Me abraça, me cheira Ave Maria Se ela não chegar e não dar um cheiro na avó dela Ela não chegou Olha o apoio da TV Clube de Teresina O Brasil está conhecendo um pouco mais a Gisele Soares Estevam, olha essa aqui Vê se conhece bem você A Gisele sempre foi muito agitada Ela, eu morava em frente Dava pra me escutar da minha casa As gargalhadas dela A agitação dela quando ela chamava Irmão, irmão É Denis, é Diego, é Gislene Tudo dela sempre foi assim Meio agitada E realmente ela tem um pavio bem curto Gisele, você lembra Uma vez em casa Nós gostávamos muito de dançar E meu cunhado, o Bergen Chegou em casa Dizendo que ia ser um concurso de dança Foi o primeiro concurso de dança que você ganhou Era questão de 10 amigas E você foi pra final desse concurso de dança Ele disse que ia dar um grande prêmio E você empatou com essa outra amiga nossa E vocês dividiram o prêmio Foi um real o prêmio Que cada um ficou com 50 centavos Tá vendo? Histórias da Gisele pra todo o Brasil E agora atenção Gisele Internacional Olha a prova na França A cantora Gisele Então, me siga C'est fácil Descans, descans Que eu faço com essa Não puse pa, não puse pa C'est fácil 3, 2, 1 Começa Não puse-toi, puse-toi Sacra a sua pa Timi, timi Dança Abundi em baixo Jamesa dança Balanças Abundi em baixo Baby, baila E dança Abundi em baixo É passe Difícil E dança Cê vai socar Dança Fé com o ar Seis E da chão Se balança Será Fé Da samba Da samba De mim Vini, 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 tudo um bar. Lembrando os tempos do Los Maneiros. Olha aí, olha aí. Eita! Afinal, Gisele, a vida é um grande jogo. Tem gente que entra em campo, apanha, ganha, empata. E tem gente que fica na hora que bancada. Você é daquelas que entram em campo o tempo todo mesmo, né? É, eu vou atrás mesmo do que eu quero. Eu acho que tem que ser assim, porque eu tenho essa força de vontade desde pequena. Vem da família, vem de mim mesma e a gente só chega aqui se a gente passar por tudo isso. E eu passaria de novo por cada coisa, porque a gente tem que subir os degrauzinhos. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu queria a liberdade! Essa é a gloriosa Gisele. Atenção, Maradona, traz uma água pra Gisele, que ela vai enfrentar agora as perguntas do Brasil inteiro. Ela que já enfrentou sete paredões, vai enfrentar o paredão do Domingão daqui a pouquinho. Enquanto isso, o recado é pra você, meu. Que anda de metrô, de ônibus, você que tá afim de agora se divertir mais. A gente fica perfeito.